Eu falei que ia ter vários fatalities, vamos pra cima que é nós que tá, conteúdo e qualidade todo dia No nosso salve aqui ó, vou abrir agora pra gente saber quem é né Porque a gente abre aqui na hora, você sabe que o nosso canal é feito de improviso Aqui nunca tem besteira, porque a gente quer fazer pra você um conteúdo legal Por isso que eu acabei de abrir, já vou mandar um salve aqui ó, pro Danny Milgrau Like do começo do vídeo, é assim que a gente gosta, pra virar uma coisa logo de praxe Por isso que depois dele eu vou mandar salve aqui ó, pro Kaique Hashi Cê é louco mano, o maluco até pediu um coração e já foi até dado, eu sei Eu vi ali que tava no print, mas o próximo salve é do Henrique Gamer Play Então satisfação quebrada, tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas, até o próximo Eu sou capaz de responder Eu conheço um milhão de vira-lata por aí andando Que vale muito, muito, muito mais que um ser humano Que tá tirando, aí eu vou aloprando Fala feio, mora longe, não me chama de mano E já você que acha que é bom, que é MC, CD, pedigree Eu vou fazer você deitar rolar e dar uma patinha para mim Agora se acha que é o Van Damme, sou eu sério, o Luiz Toribane E você é cachorrinho de madame Não me leva mal meu parceiro, agora você volta e não pesa na minha Aqui é cachorro que domina as ruas, você fecha com quem tá na carrocinha A vida de um cachorro não é mais que um ser humano As duas são importantes, igual eu, igual você E se você não acha isso, na moral, vai se puter Então você tá ligado, é isso que eu te digo Hoje eu vou separar o joio do trigo Então firmeza, faz assim meu chegado Eu não te chamo mais de humano, só te chamo de arrombado Tá ligado, você nem me conhece Abraça o papo dos outros, é a prova que só causa estresse Não causa estresse, meu parceiro, nós já vencem esse pagano Minhas rimas é tudo lista, por isso que ela tá te encerrando Esse moleque só quer hip-hop, quando você ajuda alguém de coração mesmo Você não precisa postar a história E quem disse que eu posto, velho? Isso que é foda, né? Oi, 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 oi Então vocês me explicam como vou ajudar. Se não ajuda, tá errado e tá errado se postar. Então faz o seguinte, aqui, sem veneno, e vem te reclamar, arrombado, ajuda você mesmo. Ó, é só um pensamento que geral deve pensar. Meu parceiro, geral também podia estar no seu lugar. Se não ajuda, tá errado. Tá errado se postar. A única coisa que não tá errado, o arrombado, é se só ajudar. E é isso que eu tô fazendo, mano. E mesmo dando certo, você tá me julgando. Então vai se fuder, você tem que pensar assim. A bondade vai vencer, o mal não chega ao fim. Ah, é porque você é um moleque que não passa de ser um cara arrombado. Meu parceiro, nunca vi um filme de negrão. Mesmo quando eu tô errado, eu tô certo. E mesmo quando você tá certo, você ainda tá errado. Porque não adianta nada, você não passa de um playboy mimado. Isso aqui é estranho. É daquele jeito. Vai, vamos aí, vai de novo aí, vamos aí. Vai, tira de novo aí, pai. Três venguinhas, melhor de três. Vai, vai, agora a última. Vai, vai. Vai, vai. É, João é um... Vai, tio. Eu começo. Vai, três. Então vamos fazer assim, você vai me entender. Eu já comecei no hipopar, não vou perder Até porque, desculpa, se a verdade dói Olha a sua cara, até eu te chamo de playboy Pegou sua cabeça, sei que foda o que você fala Porque você é playboy, até os outros pular na bala Ele é tão foda que a maturidade é criança E você não é playboy, mas anda com três seguranças E logo eu sou mais cinco Porque quando eu rio, é bom você apertar o cinto Mas você não entendeu, eu te explico ao roubado Meu segurança é o anjo que Deus colocou do lado Mas você falou que andava com segurança porque você tá desesperado É o Macau que você acribui, porque quem é cria não é criado E realmente Deus tá do seu lado, você é um doente Aproveita que Deus tá do seu lado, com o peito a frente, o demônio na frente E eu tenho medo de demônio Eu quero que você se foda, exploda os seus neurônios Até porque, meu mano, sua rima aqui se trava Alô, chamo eu, sua esposa tá brava Alô, 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 e é por isso que agora não aguenta Também não tenho medo, eu trouxe até a água beita Alô, chamo eu, eu rima aqui tá bem O chamoa não veio, mas seu marido tá bem Então você é esposa dele, acabou de assumir Então já se acertei dele, você tá ligado, mano? Aqui você é no Cunha, e entre vocês dois, embate quem aconha Eu não vou, eu não vou, e tem que banhar parada Olha que engraçado, tem que não ter namorada E mesmo se estivesse, ele pegou no fim Mas esqueci, ele teve, mas prendeu lá pro Tavim Faz barulho, batalha da noite Vai com a lona, cena é o caramelo Antes fez e antes fosse Perdeu pro do brigadeiro Vai achando que tá doce Legal, eu tô preparado Assim como você, quero deixar o meu legado Então já venha, com o ferro engatilhado Mas tamo no faroleste, então vai ser junto trocado Pô, 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 saquei primeiro Você já tentou, parceiro, não sou pistoleiro Eu tô ligado que você também tá preparado Mas é tum-tum Nesse momento você sabe que morre com bala do Mac São tum-tum E é que cê vai bater na porta do inferno Ó o cão, tum-tum Essa daqui é pra fazer você sentar Tem nem que o senhor tá preparado Mas aí tem muito que se preparar Quando o bagulho é no solo sagrado Agora aqui se situa O Edwin é o demônio da sua mãe Hoje você perde pro anjo da rua Anjo da rua, meu parceiro, aí ficou bem treta Pra esse anjo da rua poder ser encarnado Eu tenho que tocar uma sete trombeta E aqui não adianta Porque agora eu mostro de ser o teu trabalho Nem precisei tocar sete trombeta Ganhei a batalha com quatro páspalhos Mano, eu acho que essas duas punchlines pra mim não servem O que eu quero fazer nesse mundo As bíblias e escrituras não se escrevem Caralho, se essa sai da hora Ficava legal, acha que serve É por isso que eles conseguem entender quem que fala e quem que faz rap Quem que faz rap, quem rima e quem entende Se eu tô rimando, te amascando, então te observe Sabe por que você perde a luz e eclipse Bíblia chama o Gênesis, tá aqui seu apocalipse Mano, foi o que eu tentei falar pra você, mas não tá ligado Eu também não tô no filme up Eu também não tô no filme up Mas esse planeta aqui, ele já foi muito explorado Quando eu falo de exploração, é sobre conhecer e mudar Construindo aqui um novo legado É, um novo legado e cê não pensa Exploração pra você é conhecer Essa é a nossa diferença Cê tá entendendo? Porque eu vejo aspecto É pra você considerar o nosso retrospecto Mas justamente eu falei que explorar Foi usada por mim, por você de forma diferente É que agora a gente olha pra esse idioma E tentar usar ele de forma mais consciente Diz forma mais consciente Metalinguagem E eu entendo que cê passa na mensagem Explorar planeta, descobrir novo Brasil Não, eles levaram a nossa ceramia Mas com certeza eu vou te falar Que agora minha mente aqui não entra em paranoia É que é uma mudança de pensamento coletivo Então como diria o cego Tô fazendo metanoia Tô fazendo metanoia Você pensa que cê faz Mas por isso é um cavalo de traia Não existe metanoia Não existe nem diáfora Eu sou a metamorfose Você não entende metáfora Eu tô com o meu tesouro Cê sabe que eu rimo Aqui eu mando a letra Cês são cachorro Eu dou sorte Pois sou gata preta Só que o meu filho ficou diferente Cê acha que cê tá gatinha Cê só tá bilhando na frente Então desculpa Porque você com certeza não é acoerente Tem uma pantera preta E ela tá louca pra poder mostrar os dentes Então nós três dentes Mas é assim você não intimida Ela é uma gata que te dá azar E cê não derrota as sete vidas E é por isso que hoje você só inverna Ela é a gata que lia E você é o cachorro que late com o rabo e trasferna Só que agora quem tá latina quer você Por isso mesmo que não mandou nada Você não mandou o R.A.P Mas você não entendeu Que realmente você é revolta Na verdade cê é gata preta Só que essa bruxa tá solta É só revolta cês É revoltado Igual pantera negra Você morre vai pro cachorro com o seu braço cruzado Vai ver pra carioca da gema Cê falou até que eu não voltei na aldeia Sem maldade É porque não me entregaram de bandeja Eu luto por essa oportunidade Eu também É que na verdade você nunca quer abrigo Até porque ele não é coma Mas se você é coma Porque na rima eu te mastigo Eu vou entender meu parceiro Por isso você moleque Com certeza até pra lua Porque cê não é do planeta do rap Eu também pensei em te mastigar Quando eu rimei no instrumental Mas na real vou mastigar não MC Rui causa infecção estomacal E sinceramente Levinsky Eu faço freestyle e sou sujeito homem É que cê saiu da dieta Pra te mastigar tem que ter mais dente do que o Johnny E eu tô na rainha na batida Ela não caça oportunidade E a rainha foi desmerecida É por esse motivo Que agora você já repara Realmente hoje eu vim com fome MD DJ eu dou uma pontada Só que eu faço a rima avassaladora Se esse lixo é rainha Eu tomo o trono só usufadora Ei, oh 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 Tinha falado de planeta Rimou pra caceta Sabe o que eu faço no free Plutão um dia foi planeta Mais alegre Nunca que foi MC Primeiro é que você não toma o trono Até porque eu não, eu sou sensei Quando eu cheguei pra me tornar rainha Não tomei o trono É o que conquistei Que eu me enriquei pro terceiro Se esse quer eu proceder Eu tô gordinha de papa e vice Fraco na rima igualzinho a você Eu me parevista que é rainha E hoje ela vai se foder Pode dar o trono pro Alevisco Pra mim é rainha da rima clichê Tu vai me jantar na porrada Então pra mim você é cuzão Quero ver se você é a sua palavra Depois da batalha nós vai tornar mal Isso te faz na mão, que papo é esse? O da ele é tão grande, esse é o jogo de interesse Ela é gordinha, mas não carrega a culpa Se eu gostasse de osso, eu fechava com tua dupla Se tem fala de vírgula, mas é ruim As coisas não vão ser assim A vida te dói, ele se corrói Por essa brechaça de distância Você quer falar de vírgula, logo para nós Você tá manalhando comigo, e com o naquilo vai Ajota, você gostou do flow desse cara? Não, eu acho que na verdade ele nunca tome fazer rima ou não Ajota, você achou que o mando é rima rara? Eu acho que não, por isso o meu pé é para na cara Ele faz a doença, sabe meu mano, você se fudeu O Almoduli é meu inimigo, e o cara que hoje é o seu Tá ali, o que que você vai fazer? Vocês vão pra o lado do dia Que é uma pose e tem você O Kalkin, o Kalkin Já que alguma vi para vi tudo mais que vi Eu nunca vi, eu nunca vi Alguém aqui já viu? Não, eu só vi sendo jurado e reagindo a vinha querendo migalha Vem aqui e vai reagir lá no YouTube Não, porque ele vai passar uma vergonha e não vai ser um homem pra ter essa atitude Isso que agora é meu mano, você sabe agora o Kalkin é sincero Tá ligado, progelado, Kalkin é sub-zero Sabe meu mano, eu consigo agora, isso eu sei Esse eu vou aposentar, esse eu já aposentei Eu já tô aposentado E o próximo vai ser o parceiro do lado Que chance com esses cara que vão ter Eles tem metade, supor que nós dois lá vi faz 3, 2, 1, e lá! Ache bonito, a gente não tinha, eles se conversam Olha as crianças, essa dupla tá um pouco incidida E o AJ, vija aí, você já balança Ai, ai, ficou engraçada E você é tranquilo, você é mó cuzão Até hoje eu sei, Kalkin, isso é recalque Porque esse você me faz reação E AJ, hipocrisia, você é rivalado, Nike boy Logo você, o AJ, que falou que não fechava com playboy Nike, 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 Nike boy Quando toca esse som, meu ouvido dói Que caminha que é você, meu mano? Você tá moscando o quanto Você tá caminhando Eu já corri, já tô pulando Tá ligado esse pedido E o Nike fica em braza Cada vez que eu faço flow Arrubado eu crio asa A sua batalha não é comigo, Kalkin Sua batalha é com o beat Quando você rima assim, nessa bomba Não, mano, parece até o Zé Felipe É desespera Não descaçando E não descaçando Medina Respeita a minha Maria Respeita a minha Virginia Só não respeito o cara fraco Que decora uma Verão que eu posso te Virou doideira, virou doideira Não, só eu tô rimando no assunto E agora eu vou dizer Já decorei pro Thiago Mas não decoro pra você E por isso eu tô ligado Os caras me variou Eles não entenderam O seu livro me matou Não decorou pra mim Geral, mas quando entendeu Deve ser por isso então Que hoje é que você perdeu A rima que tá rolando A rima que é prosperar Decora na próxima Não foi Vicky que tá enferrujado Deixa eu te dizer Nunca vai encontrar dupla melhor que eu Mas achei uma melhor que você Fica em choque louco Cala a boca Johnny Porque esse verso não é seu Eu já te amassei no tanque Te amassei no coliseu Ai, encontrei o melhor que você Cê não incendeia Um que eu carreguei no mar de monstros E o outro na aldeia Cê tá ligado Meu parceiro Eu vou sentar em Moasa Já que cê é bom de carregar as coisas Carregar essa derrota Passa a casa Vai ter as duas voltas No R.A.P Minha volta e a sua Mas não vai ter a volta do J.A.P Por isso que a bomba estoura Claro que vai ter a volta do J.A.P Porque a volta dele é agora Tá rimando o J.A.P E rimando o melhor do Rio Ele falou cheio de vontade E eu entendi o gritão Mas por um momento eu achei Que eu tava rimando contra o Bigão O melhor do Brasil Esse é meu freguês É o melhor que não trouxe Um nacional pra vocês Mas trouxe orgulho Veio pra Roda Cultural Levou a folhinha pra Guarulhos E hoje vai amassar o Prado e o Johnny Já que uma criança te ensinou a ser sujeito Tá de sacanagem Isso aí é vacilação Falou do meu filho igual você E igual a você Depois ele ficou com o cu na mão Eu ganhei a BDA há cinco anos O Bigão também Eu ganhei FMS e o Bigão também Deixei ele ganhar o nacional Pra ele ter um edição plástico Porque se eu ganhar Será música no Fantasma Ele ganhou a BDA E você ganhou também Mas só o segundo lugar Que vive de também Você é o melhor do Brasil Tá tudo bem Você trampa com o Sid, né? Você é o melhor do Brasil De quem? E mais um 3, 2, 1 E mais um Brasil Dessa classe toda Da classe que te achava o melhor E viu que tu era meia boca Que que é poder ser o Prado? Você não é nada demais Na metade do ano passado Acabou seu gás A BDA aqui é verdadeiro Ele falou da criança Não foi? Essa é uma fraude Deixa ela pra depois Porque acabou o Playground Acabou o Playground Você que é o dono do parque Agora você toma um esculacho A vida igual uma roda gigante Você tava em cima E agora embaixo Eu gostei da rima Eu gostei da médica Gostei da disciplina Mas vê que o talento não imprima E se como ele tá embaixo Já já ele vai voltar pra cima Vai voltar pra cima Igual fumaça Mas logo passo Solta na minha cara Pra você ver o que que eu faço Eu vou bater em você Soltou fumaça na atitude Acabou o Playground Você abriu o Fast Food Eu não quero ganhar no flow Eu quero ganhar em referência Sim, pra essa cultura Você disse que o Flamengo tem grito Mas agora eu já faço bonito Quando o cara mete gol Qual é a primeira reação? Grito Tudo bem no aliado Só que você não viu o Ronaldinho Enquanto ele fazia gol Geral ficava calado Hoje arranca a sua alma E contradiz aquilo que você disse Quando eu rima até o time inimigo Bate palma Esse cara não tem calma Quando ele rima até o time inimigo Bate palma Só que eu trouxe amor pra cidade Quando eu rima até os inimigos Bate alma Quem é que é um otário? Ronaldinho Sou igual Romário Quando o Ronaldinho faz gol Geral fica calado Porque ele era o do time adversário Do time adversário Tipo você que aqui é um otário Infelizmente mano Você tá tentando fazer rima Só que eu acho que isso daqui Não é o seu salário Eu tô perdendo há muito tempo Só que você sabe que eu tenho experiência Mesmo perdendo geral Sai minha trajetória Por isso que todo mundo Bate continência Quem bate continência É só pro tenente Você tá perdendo há muito tempo Eu tô ganhando já faz muito tempo Mas não é o suficiente É por isso que eu tenho uma missão Eu não quero ser só cinco final Eu quero ser o maior campeão Mas que ironia Maior campeão Falei do Flamengo aqui no caminho Maior campeão tem que fazer melhor Porque por enquanto você tá só no cheirinho Na moral Olha pro meu nacional Ninguém ganha dinheiro chegando em final Na moral O do Bênus Falou que eu roubei O fãzinho do Black Panther E o Black Panther é ruim Rouba o fã do do Bênus Não O do Bênus Falou que é do bem feito Sabe que eu sou ficeleiro Você não entende que eu sou artilheiro Arroz e feijão Porque essa é a necessidade do brasileiro Agora eu vou mudar o fã desse instrumentão Prato do brasileiro Você também é rotineiro Você é minha mistura e o meu prato é de pedreiro Então pôr 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 O Black Panther sempre vai passar vergonha na quebrada Roubou o fã do Bênus Falou que eu roubei dele E agora roubou o meu fazer uma intergalada Boa noite Boa noite Muito bom dia Muito boa tarde Quem tá falando aqui é TH Direto do Rimas Elaboradas E hoje o vídeo que eu vou mostrar pra vocês é o seguinte Uma rima Um fatality Poucas mano Bateu deitou E mudando um pouquinho de assunto A gente sabe que ia ter o duelo de MCs nacional Mas quem não sabe ainda Ele foi adiado Então pra você que não tá acompanhando Dá tempo ainda de você se antenar Quem que foram os MCs que vão participar E se vocês forem na lista Vocês vão encontrar o MC que apresenta esse canal Então vamos que vamos E a gente vai rimar lá pra vocês Muita paciência que vai dar tudo certo Quer receber um salve aqui? Deixa o seu Instagram que a gente manda um salve pra você Beleza? Agora a gente só manda salve pra quem deixar o Instagram Então satisfação e bora de vídeo